É um casamento que não é um casamento igual no cartório, na igreja. É quando duas pessoas não são casadas, mas vivem na mesma casa. E há muitos anos, não é isso? Quando um casal vive junto por mais tempos, eu acho que até enquanto é namorado também, já se pode constituir uma união estável. De acordo com o Código Civil, união estável é a convivência entre um casal de forma pública, contínua e duradoura, com o objetivo de formar uma família, mesmo que não more na mesma casa. O casal que deseja formalizar a união estável deve solicitar uma certidão em cartório. Foi o que fez o Vinícius. Comparecemos no cartório munido de documentos de identificação, RG, eu acho, e comprovante de endereço também. Em menos de 20, 30 minutos a gente já saiu com a escritura de união estável. A união estável pode ser reconhecida de várias formas, como a comprovação da existência de bens comuns do casal, filhos, contrato particular ou qualquer evidência de constituição familiar. Em 2016 mesmo a gente foi morar junto, no final do ano, e em 2017 a gente resolveu fazer a união estável, justamente por algumas questões legais, por exemplo, para a inclusão dela como minha dependente, plano de saúde e outros benefícios, previdência privada também. Então, assim, a união estável foi uma forma mais interessante e rápida que nós encontramos de solucionar. Levantamento realizado pelo Colégio Notarial do Brasil, Sessão de Minas Gerais, revelou que, nos oito primeiros meses do ano passado, as efetivações de uniões estáveis cresceram 27% em relação ao mesmo período de 2020. Hoje a gente sempre quer facilidade e rapidez nas coisas. A união estável é bem-vinda e bem prática. Eu conheço várias pessoas que são casadas em união estável. A questão tem escritura de união estável e pensam em casamento do civil após alguns anos mesmo de convivência. A questão tem escritura de um país estável e pensam em casamento do civil apósito.